Pois é, chegamos à primeira fase de votação do 17º Troféus Central Comics, onde poderás votar para escolhermos os nomeados, os 5 nomeados para cada categoria. Anteriormente tinha feito um vídeo para explicar como é que estavam definidas as listas de representação das categorias, mas esse vídeo, infelizmente, foi apagado para a minha pessoa, de um lado estúpido, no YouTube, e que infelizmente apaguei, e lá tinha várias explicações. Por isso, resolvi fazer mais este vídeo explicativo, agora sim mais conclusivo, porque já temos as listas finais, já teve uma semana, mais de uma semana, mais um ou dois dias, para as pessoas refletirem e verem se estava tudo correto. Houve umas pequenas alterações, portanto, houve pessoas que realmente entraram em contacto conosco para dar-nos algumas ajudas para construir umas melhores listas. E então, agora sim, a lista final, e que vou-vos apresentar aqui. O formulário já está disponível para toda a gente votar no site do Central Comics, e vou explicar mais ou menos, tem aqui algumas partes, algumas particularidades, que se calhar é melhor poder explicar. Muito bem, aqui começa com o endereço de e-mail e o nome, são obrigatórios, por favor, preencham isto, senão não conseguem enviar o formulário. O e-mail não será partilhado por outras entidades, não será utilizado para mais nada, a não ser para confirmar a votação, portanto, não tenho aqui nenhum problema em colocar o vosso e-mail. O nome basta o primeiro e último. Então é assim, começamos pela melhor publicação nacional. Está aqui por ordem alfabética. Nem todas estão por ordem alfabética, aqui há duas ou três que não estão, mas esta aqui está. Portanto, aqui não há nada a saber. Vocês podem escolher até ao máximo de cinco opções por categoria, ok? Podem escrever assim, porque se tiver seis, fica logo o botão a vir aqui em vermelho e há de dizer aqui a opção que devem selecionar no máximo cinco opções. Portanto, não podem passar das cinco. Podem pôr só uma, podem pôr só duas, as que quiserem até cinco, ok? Muito simples. Na melhor publicação estrangeira, a mesma coisa. Temos aqui as publicações estrangeiras a concurso. Nada também de especial, exatamente igual. A clássica, também igual, com as várias obras a concurso. Na publicação humor, igual. E a melhor série e coleção, também igual. Recordo que esta série e coleção tem uma particularidade de que só é considerado série ou coleção caso, se for uma coleção que tenha sido nova no ano passado, em 2019, tenham tido pelo menos três livros publicados ou, se for uma série em continuação de anos anteriores, ter pelo menos dois. Se só saiu um livro, mesmo que seja o número 23 de uma coleção qualquer, não consta aqui dos nomeados, porque assim diz os regulamentos do Central Comics. Na melhor publicação independente, também temos aqui a mesma coisa. Só de mostrar aqui, por exemplo, o Bip Boop. O Bip Boop 1 a 3 está todo junto, porque é uma série de... tem a ver com os regulamentos e é uma série em continuação e com um número de páginas bem mais pequeno. Portanto, tem a ver com esse, com os regulamentos. Neste caso aqui, o H-Alt, o 8 e o 9, por exemplo, já estão em separados porque são histórias independentes. Aliás, são antologias, neste caso. E, portanto, já conta aqui como duas publicações diferentes. Portanto, é essa mais ou menos a explicação. Mas está nos regulamentos a melhor explicação. Melhor argumento nacional. A votação também, normalmente, aqui. Nada... No desenho também é igual. Nada de especial para explicar. E chegamos aqui à primeira... Aqui a esta categoria, que é a primeira de duas, que tem aqui duas opções para votar. Que é o melhor autor de publicação estrangeira. Conforme as nossas investigações, conseguimos encontrar estes autores com publicações estrangeiras. Não quer dizer que tenha havido mais. Provavelmente há, que eu não tive conhecimento e, por isso, não coloquei aqui. Mas, caso imaginemos que vocês conheçam um autor que tenha lançado alguma coisa de forma profissional. Não vale aqui publicações de autor, de crowdfundings, etc. Portanto, tem que ser de um editor profissional. Vocês veem aqui um autor que realmente lançou alguma coisa lá fora e não está cá. Podem escrever aqui. Metam aqui o nome do autor. Fulaninho Belcraninho. A publicação. Não se esqueçam do nome da publicação. Tipo... Dead Monsters. E a editora... Comic Comics. Pronto. Vocês coloquem assim. Podem depois dividir por vírgulas se quiserem escrever mais autores, etc. Portanto, fica assim. a opção de poderem acrescentar aqui. Atenção. Tem de ser publicações de 2019. Entre 1 de janeiro a 31 de dezembro. Ok? Pronto. Melhor argumento estrangeiro. Também atenção aqui que eu não coloquei os nomes dos autores. Eles são imensos. Eu não tive tempo. Nem tenho tempo na cabeça para estar a escrever aqui. Já fingi-se com a listagem dos portugueses. Já me custou aqui muito tempo. Eu trabalhei nestas listas durante quase 10 dias. Não foi, obviamente, 8 horas por dia. mas tive todos... Durante 10 dias, todos os dias dedicava-me uma parte do meu tempo para trabalhar nestas listas. Portanto, eu não fiz aqui no argumento estrangeiro. Imaginemos que vocês votam aqui num Assassination Classroom, por exemplo. Aqui também está... Já está aqui os dois juntos porque é o mesmo argumentista. Aqui o All-Star Superman também. Eu, no final... Se for este nomeado ou se for o All-Star Superman ou se for um Batman 80 anos ou um Criminal ou seja o que for. Eu depois, na parte final, na segunda fase de votação, eu vou colocar o nome do... Neste caso, é do argumentista. Portanto, não se preocupem com isso. Esta é a primeira fase. Realmente não aparecem os nomes, mas vocês conhecem os livros ou o escolheram. Gostam, votam e pronto. Estão sempre conto isso. A mesma coisa com o desenho estrangeiro. A lista é exatamente a mesma aqui do argumento que inclui publicações estrangeiras. Portanto, aqui esta lista inclui as publicações estrangeiras, as clássicas e as de humor, tudo de autores estrangeiros. Estão essas três aqui compiladas porque era muito autor e vocês têm de compreender que eu não tenho o tempo nem a capacidade para pôr os nomes dos autores todos, mas vou fazer isso quando forem os nomeados. Chegamos então à parte final. Aqui com o melhor filme de banda desenhada. Estão aqui os nomeados. É só votar, normalmente. Melhor série televisiva. Atenção que estas séries televisivas têm a ver com o que seguiu em Portugal, ou seja, o que foi distribuído em Portugal. Imaginemos que o Agents of S.H.I.E.L.D. ou seja o que for, esteja mais adentado noutro país. No caso do Arrow, que entretanto também esteve durante muito tempo, dois anos atrasado relativamente a Portugal, só contava a que foi passada em Portugal, não contava a que se tinha sido nos Estados Unidos. Portanto, isso tem a ver com a distribuição em Portugal. A mesma coisa para os filmes. Filmes que poderão ter... Não é que estão os filmes? Estão aqui. Filmes que poderão ter tido um lançamento, imaginemos, no país de origem em 2018, mas como só saiu em 2019, é que fica válido a sua entrada aqui nas possibilidades para nomeados. O melhor videojogo, é a mesma coisa, e melhor obra curta, exatamente como fizemos com o melhor autor em publicação estrangeira. Ou seja, temos aqui algumas que conseguimos listar, aqui algumas histórias que conseguimos listar. Isto porque, como expliquei num vídeo que apaguei, foram ou fornecidas pelo editor, ou então vinham já na própria nota de imprensa o nome da história e os autores. E, portanto, deu para listar outras publicações que não tive acesso a elas, nem me informaram quais eram as histórias, nem sequer vêm também nas notas de imprensa, não estão aqui incluídas. Por isso, vocês têm aqui esta opção de poder escolher daqui desta lista, ou então têm aqui esta opção de obra curta, segunda opção. Podem-se fazer exatamente algo como fizeram com a categoria que expliquei em cima do melhor autor em publicação estrangeira. Ou seja, imaginemos que saiu um livro chamado Anthology Magic Johnson e vocês têm lá uma história que era o Papi Scary. Então, claro, com o Papi Scary, aqui, o nome do autor, Arlindo Arlindo Arloso, ok? E depois o nome da publicação que era o... Já não sei o que é que eu disse, não era? Já não me lembro o que é que eu disse, mas faz de conta que o nome do livro era... Ah, Anthology, não é? Anth... 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 Antes assim, Anthology, pronto. Assim. Ok? E vocês podem colocar aqui o número que quiserem até 5. 5, ou seja, se não meterem aqui nenhuma, podem pôr 5 aqui, mas no total das histórias que vocês selecionam entre estas e estas tem que estar no máximo 5. Ok? Aqui não tem limite, mas eu vou... Imaginem que vocês metem aqui 5 e aqui metem outro. Eu só vou... Atenção que eu só vou contar as que estão cá em cima e vou ignorar estas aqui em baixo. Portanto, vocês têm que ter muita atenção, muita atenção àquilo que fazem podem pôr 5 aqui em cima e as que quiserem aqui em baixo, mas eu só vou contar as que estão cá em cima e vou ignorar as que estão em baixo. Portanto, vocês têm que ter atenção em não selecionar as que vocês querem aqui em cima para escrever aqui as vossas nomeações. Pronto. Eu penso que... Eu penso que é isto. Qualquer coisa também, qualquer dúvida, vocês podem colocar tanto nos comentários do site como também nos comentários aqui deste vídeo no YouTube. Eu tentarei responder a todas se houver alguma dúvida e esta votação vai decorrer mais ou menos durante 15 dias para determinarmos os nomeados. Após isso, vou dizer em direto no vídeo no YouTube os nomeados para o 17º Troféus Central Comics. Partilhem esta mensagem, partilhem o vídeo do YouTube, partilhem a página do Central Comics, partilhem e divulgam o Troféus. Vamos tentar fazer a maior votação de sempre do Troféus aqui neste ano que está a ser muito complicado para todos nós e por isso mesmo temos de apoiar a cultura, a bandazinhada e a cultura pop em geral. Por isso, meus amigos, votem, partilhem, deixem o gosto e até breve. Tchau. Tchau. Tchau.